Música Nós vamos meditar sobre o que está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12. O desenvolvimento da salvação. Muito importante essa mensagem. Principalmente a você que faz a obra de Deus. Obreiros e obreiras, e não só. Todos que fazem a obra de Deus, é importante que compreendam essa mensagem. Filipenses 2, 12. O desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Vamos entender isso. O apóstolo Paulo se dirigiu aos filipenses, aos cristãos de filipenses, e ele referiu-se à obediência. Quando eu estou com vocês, vocês obedecem. Na minha ausência, quando eu não estou com vocês, vocês continuam na obediência, continuam a obedecer. Sabe, existem pessoas que elas são obedientes quando estão sendo observadas, quando estão sendo vistas. Existem obreiros e obreiras que são obedientes, mas à vista do pastor. Enquanto o pastor está ali, está observando, essa pessoa faz-se obediente. Mas, na ausência do pastor, essa pessoa não obedece em nada. E quando eu falo obedece, as ordens do pastor, a direção que o pastor dá, nós delegamos responsabilidades. Você vai ficar responsável por isso? Você vai ficar responsável por aquilo? Então, na nossa frente, aos nossos olhos, há a obediência do obreiro e da obreira. Mas e quando nos ausentamos? Quando não estamos ali, a pessoa não mantém-se obediente. Ela não permanece na obediência. Costuma-se dizer que o boi, ele só engorda à vista do seu dono. Ou seja, quando o dono está por perto, é que ele, então, trabalha. Quando o dono está por perto, é aí que ele, então, mostra que está trabalhando? Nós temos que fazer isso, quer esteja o nosso superior presente ou ausente. O trabalho que fazemos, fazemos para que Deus, muito mais Deus, veja. Então, tenha atenção a manter-se obediente, sempre na presença do seu responsável, líder, como também na ausência dele, continua obedecendo, continua trabalhando na fé. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a salvação da qual nós temos certeza, tê-la, temos a certeza que temos a salvação, nós temos que mantê-la com temor e com tremor. Temor, o respeito. Sabe, o temor é a principal característica de uma pessoa de Deus, nascida de novo. Então, ela tem temor. Ela tem aquele respeito profundo por Deus e pela sua obra. Quem tem temor não peca. Quem tem temor foge do que é errado. Quem tem temor não desagrada a Deus em suas más atitudes. E aqui fala de tremor também. O tremor significa aquele medo, aquele receio de fazer algo que vai desagradar a Deus, que vai entristecer a Deus. Então, a fé e a salvação nós desenvolvemos com temor e com tremor. No versículo 13 diz, Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14 diz, Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Não pode haver murmuração. Quem faz a obra de Deus não pode ficar murmurando, não pode ficar reclamando. No dicionário de língua portuguesa, o significado da palavra murmurar significa reclamar entre os dentes. Reclamar baixinho. Então, aquela pessoa que vive murmurando. Há quem reclame sozinho, mas há quem reclama em grupo. Então, há pessoas que num grupo começam a murmurar. Ah, não é bem assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ah, aquilo que o pastor falou não é bem desse jeito, porque não é ele que está vivendo isso. Ah, outra vez fala-se sobre sacrifício, eu não aguento mais. Ah, outra vez temos que sair para evangelizar. Eu preferia ter descido aquela rua para fazer o evangelismo lá embaixo, mas o pastor deu ordens para subirmos a rua e fazermos o evangelismo lá em cima. Ah, porque é sempre a mesma coisa. Ah, porque eu quero fazer desse jeito, mas o pastor disse que daquele jeito é que é melhor. Então, a pessoa está murmurando sempre. Obreiros murmuradores. Lembra-se do povo de Israel? Que quando estavam murmurando, a terra se abriu e os sugou e os tragou? Então, a pessoa que trabalha na obra de Deus não tem que murmurar, não tem que reclamar de nada, tem que fazer tudo na fé, tem que fazer em espírito, porque afinal faz-se para Deus. E quem faz para Deus não murmura. Fazer tudo sem murmurações e nem contendas. Não pode ter brigas. Contendas são brigas. Ah, um disse e me disse. Ah, porque aquela me disse isso, aquele me disse aquilo outro. Às vezes, lá no quarto, lá onde se veste a roupa de obreiro, o obreiro está lá fazendo o nó da sua gravata diante do espelho e o outro obreiro ao lado já está falando mal desse, mal daquele. As obreiras, na sala de obreiras, estão lá se preparando, estão lá olhando para o espelho e vestindo o seu uniforme e está falando mal dessa, mal daquela. Isso é contenda. Isso é contenda. Isso gera contenda. Contenda significa brigas. Então, existem as briguinhas. Não pode existir. Na vida de quem faz a obra de Deus, dentre os que fazem a obra de Deus, não pode haver essas intrigas, não pode haver essas contendasinhas, essas briguinhas. tem que haver união. Tem que se trabalhar na unidade e na união. E ainda mais diz aqui o versículo 15, diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis. Irrepreensível? Olha, sabe o que é irrepreensível? Irrepreensível é aquela pessoa que não dá o mínimo motivo para ser repreendida. Irrepreensível é uma pessoa que não dá o mínimo motivo para ser repreendida. Se ela dá motivos para ser repreendida, não é irrepreensível. Pelo contrário, ela é repreensível. Está sempre sendo repreendida. Está sempre sendo chamada a atenção. Porque está sempre fazendo coisa errada. Está sempre dando mal testemunho. O irrepreensível, nós nunca jamais chamamos a atenção. Porque não tem motivo. Mantém-se na conduta, mantém-se na fé, mantém o caráter de Deus, mantém-se na humildade. Por que repreender uma pessoa se não há motivos para isso? Seja irrepreensível na obra de Deus. Então a palavra de Deus diz aqui, versículo 15, E para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Tem que haver sinceridade. É preciso ser sincero. Há algo a dizer? Diga. Há algo a confessar? Confesse. Há pecado em oculto que você precisa se abrir e contar para o pastor? Conte. Ninguém vai te julgar ou te condenar. Nós vamos lhe ajudar a vencer essa situação. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Nós vivemos em uma geração pervertida e corrupta. Nós vivemos entre os pervertidos e os corruptos. Mas não podemos ser pervertidos e nem corruptos como eles. Porque aqui diz que nós, no meio disso tudo, temos que ser inculpáveis. O que é uma pessoa inculpável? Ela não tem culpa. Ninguém pode culpá-la. Ela é inocente sempre. Porque serve a Deus, é fiel a Deus. Mesmo no meio de uma geração cheia de pervertidos e de corruptos. Nós somos inculpáveis. Mantemos-nos firmes e fortes na presença de Deus. Na qual resplandeceis como luseiros no mundo. Nós vivemos num mundo de trevas. As trevas estão ao nosso derredor. Mas nós temos que ser, como diz esse versículo, luseiros no mundo. Luseiros, luz. Nós temos que ser luz mesmo num mundo cheio de trevas. Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Nem me esforcei inutilmente. Então, o que estamos fazendo não é inútil. O nosso esforço não é inútil. O dia de Cristo se refere ao dia da salvação. O dia da redenção. O dia em que nós não estaremos mais nessa terra. estaremos a viver com Cristo na glória. Estaremos no céu dos céus, salvos. Então, mantenha-se assim, obreiro e obreira. Você que assiste esse vídeo, mantenha-se na fé, mantenha-se no espírito, mantenha-se na obediência. Mantenha-se buscando a Deus. Seja espiritual. Rejeite tudo o que seja para alimentar a sua carne. E alimente-se de tudo o que seja para fortalecer o seu espírito. Mantenha-se na obediência. Mantenha-se na humildade. Mantenha-se na fé. Mantenha-se no temor. E no tremor para que você tenha a sua salvação desenvolvida. Quantos já foram aqueles que se perderam? São muitos os que afastaram-se da presença de Deus, da casa de Deus e, inclusive, da obra de Deus. Estão perdidos por aí. Então, não queira ser mais um deles. Mantenha-se. Se você está atravessando por um momento difícil, não esmureça. Não se deixe ir abaixo por conta disso. Mantenha-se na fé. Mantenha-se em espírito. Pense nisso, tá bem? Leia com mais atenção esses versículos. Filipenses 2, do versículo 12 até o 18. O 17 ainda diz assim. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Quando o apóstolo diz, alegrarem-se e congratularem-se com aquilo, é a perseguição, é as lutas. Ele disse, não importa. Aquilo que estamos passando, aquilo que estamos enfrentando, as lutas, as perseguições, as difamações, as calúnias que se levantam contra nós, vamos nos alegrar por isso. Vamos nos congratular um ao outro por isso. Porque isso faz parte. Faz parte. O Senhor Jesus disse em Mateus 5, em uma das bem-aventuranças, se perseguiram aos profetas que viveram antes de vós, perseguirão a vós também. Então, você sofre perseguição por causa da sua fé? Mantenha-se na fé. Chacotas, calúnias, difamações, tudo se levanta contra você por conta da sua fé em Jesus? Mantenha-se na fé. Porque a salvação é certa para quem se mantém assim. Pense nisso e pratique isso. Que Deus abençoe a todos os obreiros e obreiras, a todos que assistiram esse vídeo. Deus abençoe o seu ministério, sua vida e a sua família. E até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto